É Mastermind Ele tentou dar rubber no manequim, mano Olha o cara Ah, achei que ele ia agivar, mano O que é que eu fiz, mano? O que é que eu fiz, mano? O que é que eu fiz, mano? Eu gosto muito de lenço Ah 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 Big Tanks Thank you Ué Ué Ah Ah bateu em mim, velho Vai vir em mim, cara Meu Deus Esse cara, velho Há É Deve ir E é Gostei ingly ias Eu esqueci que ele bloqueou, mano. Eu esqueci que ele bloqueou. 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 Tudo bem. Eu esqueci. Esse é main, mano? Nossa, achei que ia varar. Meu Deus. Vai bambuzar. Double bambuzler. Triple bambuzler. Ele bateu ao céu. Metei meu pé daqui, velho. Tá com as palhas? Tem. Beleza. É muito mindgamer. Eita, porra. Eita! Que isso? Mano. Ai, 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 ela é brincadeira. E aqui eu tô mortinho. Ziol. Ah, meu Deus.